Geladinho, chup-chup, sacolé, não importa o nome, ele caiu no gosto dos brasileiros. E em Alfenas, o geladinho do Dedé tem comprovado isso, principalmente com a chegada do calor. André conta que aprendeu as técnicas no Nordeste e resolveu trazer esta iguaria também para Alfenas, utilizando somente produtos naturais. Começou como uma brincadeira, né, de casa, de fazer, ah, vamos ver se vende, vamos. E aí começou, tive que criar página no Facebook, criar cartãozinho de visita, a coisa foi crescendo, caixa térmica para você atender fora, não tem pedido de atender fora. É grande a variedade de sabores, para agradar a todos os gostos. E o que chama a atenção são os pedaços de frutas, que deixam o geladinho ainda mais saboroso. Então a gente tem de laranja, tem de limão, tem de abacaxi, cortelã, tem de maracujá. Eu cheguei a fazer de goiaba, uma época não tem o saído, porque você vai experimentando, porque as pessoas, pera, experimentam, não gostam, você para de fazer, entendeu? Então toda semana eu experimento um novo sabor. Agora a gente fez coco, está saindo bem, vou começar a fazer mais. André comercializa os geladinhos em sua própria casa e tem feito disso uma complementação da renda. E o que ajudou no sucesso das vendas é que ela fica bem em frente à pista de caminhada. As pessoas saem para se exercitar e aproveitam também para se refrescar. Porque é gostoso, é muito bom, é refrescante. Depois do almoço você pegar, uma tarde quente você saborear aquilo, né? E principalmente os alcoólicos, né? Para os adultos, né? Que é uma delícia, né? E o André conta com uma ajuda para lá de especial. Antônio, seu sobrinho, de apenas seis anos. Ele é um garotinho muito esperto e comunicativo. E já mostra talento para as vendas, criando eslogans e chamando a clientela. Olha o geladinho do dedé. Quem quer para refrescar esse calor? E aí um dia ele parou ali na frente e falou, posso fazer propaganda? Posso vender? Eu falei, pode, ué. Aí ele começou, né? Aí ele começou a cantar aqui na calçada. Você gosta, Antônio, dos geladinhos? Sim, eu gosto. Qual o seu sabor preferido? Nutella. Nutella? E qual mais que você mais gosta? Abacaxi. E você gosta de ficar vendendo ali fora? Ah, eu gosto. E você aprendeu a fazer geladinho também? Não tanto. Só foi uma vez, mas eu fui tentando na prática. Para ajudar a cortar fruta, né? Sim. Que legal. Então você ajuda também, né? Sim. E se você também quiser experimentar esta delícia, o geladinho do dedé fica na Avenida Manuel Alves Taveira, número 1066, no bairro Jardim Aeroporto. Você também pode acompanhar as novidades pela página do Facebook, do Instagram e fazer suas encomendas pelos telefones 359-8882-1408 ou 359-8853-7071. E aí Obrigado.